Ó, Ótica Dois Rios tá crescendo, nova loja chegou ali em frente ao Mercado Central. Não sabia não, não te disseram não, mulher. Teve um dia de inauguração lá, teve café da manhã. A mamãe, mamãe, tomou café com Dona Zé Finha e Maria agora. Foi, né, semana de inauguração continua a promoção lá, viu? Vamos fazer um negócio? Leva a mãe na Ótica Dois Rios, programa a primeira coisa. Pode, já pode programar nesse número aqui, ó. 987-64-7710, esse número aqui. 8-7-64-7710 é o telefone de Dona Zé Finha, o telefone dela. Se você mandar um oi agora, ela responde no mesmo tom pra você. Repita, Dona Zé Finha, aqui, a Erli mandou ele aí, ela vai dizer, vem cá, que aqui nós resolve. Óculos, armação de graça, não é armação fuleraio não, aquela armação boa. Mais de 500, centenas de armação, mais de 500. Você escolhe sua armação, você vai fazer o exame de vista. E se for, essa semana ainda, ó, tem que ser essa semana. Vai lá, faz negócio, parcela e ainda ganha um óculos de sol pra mãe. Óculos de sol de mãe. Vai lá, procura Dona Zé Finha. E Maria, olha o telefone de Maria. Maria tá lá, tem duas lojas em frente à Antiga Energiza. Duas lojas, a loja de Maria e de Dona Zé Finha. E tem a nova loja, enfrenta o Mercado Central, não tem erro. Pode vir de Madacaru, de Santa Rita, venda de Cabeteiro, de Baía, do Coríntios do Sul. Pega o busão e pare, enfrenta o Mercado Central. Desce, enfrenta a parada de ônibus do Mercado Central. Aí daí, já vai pra lá, enfrenta a parada de ônibus do Mercado Central na P2. Tem nova loja da Óptica, Dois Rios. Eu digo pra você que é o lugar. Pegue o óculos de mãe agora, pegue mãe, leve lá e deixe que Dona Zé Finha vai resolver lá. Tá, 87846486, o telefone de Maria. Já marca o exame de vista aqui com Maria e fala com Dona Zé Finha. 87647710, fala com Dona Zé Finha e com Maria. Os óculos, as mulheres da sua visão, está na Óptica, Dois Rios. Repita. Esses dois números aí. Faz meia hora que eu tô falando, se tu não entendeu até agora, né? Não é. Só faltou mostrar a loja. Em terceira dimensão em 3D aqui agora. Ó, uma moto foi recuperada hoje pela manhã no Matagal, lá no...